Halloween, qual que é, em primeiro lugar, o que significa o Halloween? Halloween, a palavra é o All Hallows Eve, a véspera de todos os santos. É uma mistura também, mas que não aconteceu no Brasil dessa vez, aconteceu nos Estados Unidos, o Halloween. Foi quando os irlandeses, por causa de crises que estavam havendo lá enormes, migraram e migraram para os Estados Unidos, e chegando nos Estados Unidos, levaram os costumes deles, as celtas, druidas, uma série de misturas, tudo misturado. Misturou com a festa de todos os santos, e aí a partir daí começou o Halloween. Para os celtas, para os irlandeses, a festa de Halloween não era fixa, era de acordo com a lua, a lua de não sei que tempo, tinha três dias antes, três dias depois de uma lua cheia, não sei em que época. Só que para facilidade, os americanos colocaram no dia anterior a todos os santos. E no fundo, o que nós temos é o seguinte, o dia de todos os santos, nós comemoramos os santos, canonizados ou não, hein? Se alguém tem um parente no céu, esse parente é celebrado no dia primeiro. Exatamente. Toda a igreja é triunfante. Todo mundo que está no céu é celebrado no dia primeiro, todos os santos. Aquele santo que morreu desconhecido no interior do sertão de não sei onde, morreu na graça de Deus, ele é celebrado no dia primeiro, nós lembramos deles todos. No dia dois, nós lembramos daqueles que estão já salvos, numa situação muito melhor que a nossa, já estão com a salvação garantida, mas estão sofrendo no purgatório. E no fundo, se a gente for analisar, quiseram acrescentar, no dia 31 de outubro, uma celebração para os que estão no inferno. E é por isso que as pessoas se vestem de seres com o olho caindo, vai com a cabeça, monstros. Isso é uma celebração dos infernos. É sabido, isso é comprovado historicamente, há livros sobre isso, que muitas seitas satânicas, o processo de iniciação no satanismo é feito no dia do Halloween. Então como é que eu vou brincar com uma coisa dessa? Depois, isso que existe que hoje em dia nos Estados Unidos é trick or treat, que é o... Como é que eles dizem em português? Travessura, não sei o quê. Alguém lembra como é que fala? Hã? Gostosura ou travessura, acho que é uma coisa assim. Trick or treat, em inglês. Mas para os druidas, para os celtas, para o início do Halloween, era sacrifício ou maldição. O que era? Eles tinham sacrifícios nessa época do ano, que eles tinham que matar ou animais ou crianças. Eles batiam de casa em casa, onde eles sabiam que tinha bebê, e diziam para a mãe e para o pai, dá seu filho que nós vamos oferecer em sacrifício. E a mãe às vezes não queria. Diziam sacrifício ou maldição. Ou você vai ser amaldiçoado pelo que Deus? O Deus da morte. É isso que é celebrado no dia do Halloween. É o Deus da morte. Como é que eu vou brincar disso? Alguém dirá, Padre, é só uma brincadeira. Os senhores olham tudo com o olhar. Está bem. Por que você não deixa seu filho brincar com fogo? Isso é só uma brincadeira. Exato. Deixa seu filho brincar com uma arma. Dá uma arma para ele brincar, tadinho. Então não pode brincar. Não pode brincar com faca. Não pode brincar com tesoura. Não pode brincar com isso, com aquilo. Não pode porque queima, porque corta, porque mata. Por que que uma brincadeira com algo ruim do Espírito, algo perigoso eu vou deixar? Então cuidado com o Halloween. Nós católicos não podemos entrar nisso. Nós deveríamos fazer inclusive o contrário. Aproveitar esse dia para triplicar em orações, para rezar mais, para pedir que tudo quanto seja demônio, tudo quanto seja a ação pré-ternatural daquele dia, aquela carga pré-ternatural, vá sendo varrida pelos anjos, sobretudo esse ano aqui que vai cair no domingo, é rezar, pedir aos anjos da guarda, pedir aos santos todos que intercedem por nós, que tudo isso seja completamente exorcizado aos, sobretudo, os anjos da guarda das crianças. E tem criança que não deixa participar desse tipo de coisas porque isso atrai demônio mesmo, por favor, haja vista aqui tudo que o Padre Rodrigo já mencionou da origem, como é que nasceu, como é que se desenvolveu isso tudo e ao que está ligado. Então cuidado com isso, por favor, muito cuidado. Obrigado.